A Andréia estava preocupada. O Luiz Guilherme, filho dela, já tinha completado dois meses, mas ainda não tinha recebido a primeira dose da vacina pentavalente. Fiquei bastante preocupada porque nem na rede particular está tendo, né? Dessa vez, ela finalmente conseguiu. Ainda bem que chegou que ele vai conseguir tomar a tempo, mas teve muito neném que não conseguiu. A população não estava encontrando a pentavalente nos postos de saúde. A boa notícia é que novas doses chegaram. Goiânia estava sem receber a vacina há quase 30 dias. O problema é nacional e aconteceu depois que o Ministério da Saúde perdeu 6 milhões de doses, o suficiente para um ano inteiro, por conta de uma falha na refrigeração. Nos últimos dias, foram enviadas 8.300 doses para a capital, número que ainda é insuficiente para atender à demanda acumulada. Nós temos um déficit mensal, a nossa demanda mensal é em torno de 6 mil doses. Então, nós recebemos 8.300, ameniza um pouco o problema, tranquiliza as mães que realmente, com toda razão, estavam angustiadas pela falta da vacina. E nós esperamos que agora, em agosto, no começo do semestre, a situação se normalize, porque o Ministério já tinha sinalizado que, a partir do início do semestre, as doses iriam voltar a ter o seu fornecimento normalizado. A vacina pentavalente imuniza o bebê contra 5 doenças, coqueluche, difteria, hepatite B, tétano e meningite. São 3 doses, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida da criança. Por conta da falta da vacina, o calendário pode sofrer um atraso, o que não seria um problema. O Ministério da Saúde não emitiu nenhuma nota dizendo que se perder também tem problema, tem algum risco. A gente espera que, como o tempo foi pouco, porque como a dose é a cada 2 meses, então essa diferença de um mês aí, certamente não irá trazer graves danos às crianças, que porventura ficaram aí sem a vacina dentro da data normal. A dose do filho da Lohane já estava quase um mês atrasada. Agora, ela ficou aliviada com a chegada do novo lote de vacinas. Muito bom. Já vai fazer 3 meses, né, ele? Tinha que dar com 2 meses, né? Por ser filho tão pequeno, né, a gente fica preocupado em passar do prazo. Com certeza.